A Bíblia nos ensina algo muito precioso. Jesus falando sobre esse ato poderoso, maravilhoso, de doar-se, ele disse assim, é melhor dar do que receber, é melhor servir do que ser servido. Parece um contraponto e parece um paradigma para aquilo que nós vivemos hoje. Porque hoje a impressão que dá, e de fato é isso mesmo, as pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Há um egocentrismo muito forte, pairando em todas as camadas das sociedades e em todos os perfis, em todas as faixas etárias. E isso não é bom, porque o nosso Senhor, sendo o próprio Deus, ele vê essa terra. E ele mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E eu confesso a vocês que eu tenho aprendido um pouco deste doar-se ao longo da minha vida. Especialmente depois que eu encontrei Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Então o que eu faço no meu dia a dia? Eu tenho uma vida de doação. Eu sou pastor e vivo integralmente da obra. E então o tempo todo eu estou doando. Eu estou doando um conselho, eu estou doando uma orientação, eu estou doando amor, carinho. Eu estou doando um direcionamento, estou doando alimento, estou doando dinheiro. Ou seja, o tempo todo eu estou doando alguma coisa. E o que eu tenho aprendido ao longo desta caminhada, desse algo maravilhoso? Quando você faz isso, cumpre-se na sua vida exatamente o que Cristo disse. Há um regozijo, há um valor, há uma riqueza. Há algo que acontece com você, que o dinheiro não pode pagar, que nada consegue bancar. Porque é um retorno, é um retorno natural. E ele vem de diversas maneiras. Ele vem em alegria, ele vem em paz do Espírito, ele vem em bênçãos espirituais, materiais e até financeiras. Então, de fato, quando você doa, você é o alvo, você é o beneficiado daquele gesto que você está fazendo. Isso é muito poderoso. Além de você contribuir com o crescimento de alguém para quem você doa, seja um crescimento financeiro, seja ele emocional, sentimental, seja de qualquer natureza, você recebe aquilo. Engraçado, né? Aquilo que nós semeamos, isso nós colhemos. Então, hoje eu quero te motivar a ser um doador de vida, sem moderação. Temos aí aqueles, aquelas propagandas que falam, utilize isso com moderação. Especialmente quando é a bebida, por exemplo. Não, você doar, você pode fazer isso sem moderação. Quanto mais, melhor. E você, quando faz isso, você está fazendo, cumprindo aquilo que Cristo mandou nós fazermos. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por isso. E peço que o Senhor ajude este amigo, esta amiga também, a exercitar este amor ao próximo. E assim, sermos mais parecidos contigo, Senhor, abençoando as pessoas que estão próximas de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã. Fique na paz. Amém.